Gente, nesta manhã, quando eu me ter revoltada, porque olha só, imagina gente, eu tomo meus remédios de manhã, né, de costume, minha caba mazepina, meu cardenal, mas eu tomo meu cafezinho primeiro, né, meu cafezinho que eu amo, de paixão, e eu fiquei tão revoltada com a situação que aconteceu ontem, que eu acabei tomando remédio de hemorróida do meu marido, tomei um remédio errado, por causa de que, irmãos? Por causa de que, pessoas? Porque simplesmente ontem meu quarto foi invadido por algumas pessoas, sabe? Parente que entra na sua casa, que acha que é dono da casa, ou tava dormindo, como sempre, né, porque meus remédios que eu tomo, né, os remédios pra pessoas normais, porque eu sou normal, não é porque eu tomo cadernal, eu não sou normal, eu só tomo cadernal, e fui deitar pra mim dormir, tô lá, linda, fina, deitada, sabe? O que é que me aparece? Um monte de gente, entra gente branco, entra gente preto, uma mistura, porque aqui na minha família é uma mistura de gente, é preto, é branco, por aí já vai. Eu vou lá e vejo que monte de gente, eu pensei, já morreu alguém? Será que algum velório tá acontecendo que eu não tô sabendo, meu Deus do céu? Mas não, era só pra conversar comigo, meia-noite, já tava beirando uma hora da manhã, queria conversar comigo, olha a hora de conversar, a hora que eu oro, deu descansar, a pessoa quer conversar, aí eu falei com a pessoa, né, pra não ser tão maldosa, falei, então vamos procurar um outro lugar, um outro ambiente da casa, a minha vontade mesmo é de levar a pessoa lá pra porta da saída, porque de lá mesmo ela ia embora, né? Tá lá conversando, falando mal do papagaio, falando mal do periquito, aí o que que eu pensei, né? A pessoa veio aqui pra falar mal dos outros uma hora da manhã, eu não tô acreditando nisso não, aí a pessoa perguntou o que que eu achava, falei, ó, eu não sei de nada, eu não sei de nada, eu não sei de nada, o que que eu achava daquilo tudo, eu falei assim, olha, eu não sei de nada, sabe, eu simplesmente eu ignorei, eu ignorei, sabe por que que eu ignorei? Porque vê se uma hora da manhã, porque a pessoa fala muito, né? Já tinha dado uma hora da manhã, vê se é hora de conversar. Você já abriu a porta da sua casa pra manada das vizinhanças, todo mundo entrar dentro da sua casa, você dá ousadia, por isso que todo mundo entra dentro do seu quarto e faz o que quer. Eu não entro dentro do seu quarto, você sabe disso. Ah, não entra não, só vai lá pra invadir minhas roupas. Ai, ai, esse vestido mesmo tá no seu corpo aí, esse vestido é meu, mas fazer o que, né? Todo mundo, ó, você não pode ajudar, gente. Falou que é parente, você quer ajudar o parente, o parente ele deita na sua cama, ele senta no seu sofá e bebe seu café, come a sua carne, às vezes você coloca um frango assado em cima da mesa, quando você vai virar as costas, você pegar a farinha, o frango já se foi, o frango já foi, porque a negrada come seu frango tudo. Então, gente, olha, lamentavelmente eu tô precisando de ajuda, eu tô precisando de socorro, vê se me ajuda, pelo amor de Deus. Olha, eu vou falar mesmo, olha, eu tô fechada pra balança, porque eu não quero que ninguém venha vir na minha casa sem me avisar. Pelo amor de Deus, se vir na minha casa, você me avisa, pelo amor de Deus, porque eu quero me preparar psicologicamente, eu quero me preparar, porque, pelo amor de Deus, imagina se eu tivesse nu. Olha só, se eu nu do jeito que eu vim ao mundo, no meu quarto, e a pessoa invadindo minha casa, se a pessoa se eu tivesse namorando, porque é uma coisa saudável, você namorar com o seu amor da sua vida, e aí a pessoa vai entrando, depois você até confunde, porque é no escuro, um monte de negro, você pensa que você tá com a pessoa, você vai ver se tá com outra pessoa. Então, gente, pelo amor de Deus, eu tô gerada aqui pra ver se tá com outra pessoa. Ai, que horror. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.